Estampa nova duelo. Imagina a desgraça que vai sair disso aqui, tá ligado? Traduzindo esse japonês pra Bora um X1. Vem um X1, chapa. Saindo agora em novembro junto com a Black Friday antecipada da loja, mano. Desconto direto no site, não precisa nem de cupom. Você chega lá, já tá tudo com preço melhor. Dá uma conferida lá e confere a estampa nova, beleza? Porque essa estampa só vai estar disponível enquanto tiver rolando essa promoção de Black Friday, mano. Então, quando acabar o mês, acaba a estampa também. Vai estar tudo aqui no primeiro comentário fixado. Valeu. E aí, rapaziada? Estamos com mais um vídeo do Ataque ao Prisma. Então, se vocês quiserem uma série disso aqui, cara, por favor, apoia o like e o comentário. O vídeo não foi tão bem, mas ainda assim vocês comentaram bastante. Então, aproveita aqui, pô. Deixa comentário, hype-a, que é pra gente continuar essa série aqui. Porque eu realmente quero continuar. Muitos de vocês querem que eu zere não só jogo, como a trilogia do jogo. E eu apoio, mano, bora? Mas eu só queria o apoio de vocês nessa parte aí também, tá ligado? De likes, comentários e hype-adas. Que daí a gente continua com certeza, tá? E tamo aqui, né? Bora, bora abrir aqui a caixa. Vai vir o que pra nós? Capacete de ciclista. Beleza. O que é que isso faz? Eu não sei. Eu posso... Onde é que é? É aqui que eu vi a minha coisa? Como é que eu vou na minha... Já esqueci como é que eu vou na minha bolsa. Ah, eu tenho que clicar nele, né? Aumentar a defesa de um jinho por cinco rodadas. Beleza. Vocês deram algumas dicas, né? Que eu vou prestar atenção. Eita, o que é que é isso aqui? Que ótimo. Essa parede horrorosa está no nosso caminho. Essa não é uma parede qualquer. É uma... Parede quebra-cabeça super secreta e misteriosa? Bem, mais ou menos isso. Hora de usar a cabeça, Steve, hein? Tá bom. Aí, parede quebra-cabeça. Vamos montar você. É elementar. Só precisamos... Hum... Diga a ciência secreta. Põe a coisa nos buracos. Ixi, agora eu não sei. Eu tenho que ser algo que ela gosta, né? Vou botar o quê? Eu vou falar uma ciência secreta. Ela vai achar engraçado, eu acho. E por que isso funcionaria? Ah, não. Ah, bosta. Steve, uns buracos. É mesmo. Aqueles três buracos precisamos encontrar coisas para preenchê-los. Bom trabalho, super detetive. Tem que ficar mais atento aqui nas coisas secretas e tal. Aqui já vai ter um certeza. Não vai nada. Vai ter um biscoito gatinho, beleza? Olha, fala que se a gente morrer, mano, só volta depois, tá ligado? Então eu tenho que ficar... Peguei uma parede preciosa. A gente tem que ficar atento, mano. Pessoal, saca só isso aqui. Beleza, beleza, beleza. Bora pra cá agora. Nenhuma parede brilhando, né? Eu tô de olho. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui, mano? Ah, é pra comprar, né? Não tenho dinheiro pra nada. Valeu, valeu. Depois eu vou nem ler, né? Não tenho dinheiro, mas tem briga aqui. E bora lá. Ah, dois bichos com... Com... Como é? Escudo, né? Falaram que o máximo de estrelas aqui é nove por rodada, tá, mano? Então eu tenho que... Pera. Ah, bosta. Não foi tão bem. Eu tenho que prestar atenção no que eu vou fazer. Eu vou quebrar logo do outro também. Ah, é três. Tá, então eu vou atacar com ela. Ah, ela é só um. Vou atacar com ela aqui e vou atacar aqui, ó. Vai, vai. Pera aí que é dez estrela. Ah, tá. Foi bom, foi bom, foi bom. E acabou, né? Acabou. Terminar turno. Enfim. Ah, não me defendi. Esqueci. Eu tenho que treinar mais isso aqui, né, mano? Cada boneco... Ó, beleza. Você defende, você meio que reduz o dano, né? Não exatamente você... Ah, ué, achei que ia bater. Tá, deixa eu vir aqui e quebrar o escudo desse bicho aqui. Ai, eu tenho que acertar ali, chapa. Beleza, tudo bem, tudo bem. Sobrou dois de novo. Ah, as delas são muito caras. Eu vou aqui e vou acabar... É melhor matar logo um, né, mano? Melhor matar um logo, que aí pelo menos já tem uma preocupação a menos, entendeu? Terminar turno. Não vou usar nada agora, não, mano. E é bom... Eita, eita, pera. Ah, ele fez nada. Ele tá tipo... O que é que esse bicho tá fazendo? Eu não sei. Tá, eu tenho cinco. Eu vou vim com ela aqui, ó. Quatro em quem? Ah, é nos dois, né, ó? Pera, toma, 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 toma. Cara, que massa esse. Eu não tinha testado isso não, eu acho, né? Eu sou mais um, então ataca com ela aqui, ó. Bem aqui, bem aqui. Vai. Bate. Boa, boa, consegui. Ah, achei que ia matar. Beleza, beleza. Termino turno, termino turno. E o bicho apanhando, o bicho apanhando. Eles não... Eu não sei o que é que é isso aqui, mano. Ah, voltou o escudo maldito. Tá, tem um cinco. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, ó. Vai. Ah, não, não, não. É bom quebrar logo o escudo aqui. Ah, mas eu não vou conseguir tacar o dela. Ah, mas bora sim, vai. Uh, boa. Aqui deu bom, aqui deu bom, tá? Bum. Ah, queria ter conseguido matar. Tá, agora a gente vem aqui e acaba logo com esse aqui. Vai. Aí é de boa. Eu devia ter matado o outro, né, mano? Porque eu acho que... Opa! Maçãzinha, o que é isso aqui, couro? Dá sorte. Não sei onde é que veio isso aqui, ó. Tá aqui. Duas vezes mais chances de acerto por cinco rodadas, caraca. Não, mas eu não vou fazer isso agora, não. Só terminar meu turno mesmo, viu, meu filho? Ele vai retornar o escuro dele, sabia, desgraçado, maldito. Tudo bem, tudo bem. A gente tem o suficiente pra acabar com ele. Só com a... Ah, só aqui já vai dar bom, ó. Ainda nem foi tudo, mas, ó. Não matou? Aff, achei que ia matar. Venha você e acaba com a raça dele, Pearl. Bora lá, bora lá. Falaram que esse jogo aqui meio que se baseia na primeira temporada, né? Nos primeiros 30 episódios, mais ou menos. Ah, tá, mas eu tô já assistindo. Eu tô no 20 e pouco. Mas, assim, eu já assisti a primeira temporada um tempo atrás, então não vai ter nenhum spoiler pra mim, Super Secreto, nada demais. É, pode crer, né, meu filho? Tá pra cá. Ah, tá pra cá, eu já vim. Cara, eu poderia com... O que é que é isso aqui? Bora ver. Lágrima de Rose. Devolve um pouco da harmonia a gente derrotada. Aumenta o ataque de um anjinho por 5 rodadas. Ah, não, não, não. Eu não sei o que é que é bom, o que é que é ruim, mas essas coisas eu não tô achando nada demais, não, entendeu? Eita, uma briga aqui do nada. Olha aí, macho. Eu quero testar um negócio que me falaram que esses bichos quando estão embaixo da terra, se usar... Eita, eita. Onde vai atacar quem? Não atacou ninguém. Olha aí, ó, o bicho ficou embaixo da terra. Opa, consegui defender um pouco. Ó, falaram que se eu vier... Ai, ai, ai. Se eu vier com ela aqui e tacar, podendo o bicho que tá embaixo da terra, ele sai embaixo da terra, ó. Aí, ó. Boa, boa, boa. E eu acho que ele não afunda de novo, né? Tenho só mais dois de novo, hein? É, goma. Ó, e o Steven aqui, ó, o escudo, né, protegido por uma bolha, o incentivo a recuperar a vida, né? Não, eu vou bater, eu vou bater. Vai ser nesse bichão... Ah, tá muito alto, né? Bora descansar embaixo da terra, então. Toma, toma. Tá, tá, tá. Foi bastante dano, mas tem que aumentar essa força aqui. Bora tentar usar aqui um poderzinho pra... A estrela aqui, né? A estrela é boa, porque ela recupera mais três. Tá com a estrela, tá com a estrela. Vai, Steven. Pode usar, beleza? Mais três. Eu vou usar mais uma estrela, porque eu tenho muita estrela, mano. Ah, só pode usar muito aí por vez, beleza. Aumentou mais três, então eu vou tacar isso aqui, ó. Eu posso bater nos que estão em cima, né, ó. Aí. Ah, foi cedo demais o negócio. E ela atira em... Ela bate em todos, não é verdade? Tá? Defendi um pouquinho. Quem vai ser agora? Quem vai ser agora? Não fez nada, foi pra baixo da terra, maldito. Defendi aqui um pouquinho também. Vai lá, vem lá, vem. Sai! Caraca, mano. Eu tenho que curar elas, hein, mano? Eita, Jesus. Tá, eu vou tentar vir aqui. Vai, vai. Não, não, não. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Ué! Não é assim que faz? Clica ali. Ah, tá. Pronto. Tem que clicar. Toma, 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 toma. Tá, não foi bom, hein, mano? Vou botar uma super estrela aqui, eu acho, hein, mano? Uma super carambola. Na verdade, eu não tenho. Eu só tenho essa aqui, hein? Então, vai lá mesmo, vai lá mesmo. Bora, bora, bora. Tem um três. Tem um quatro, né? Posso vir com ela de novo aqui, hein, mano? É o termino de matar. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ah, não mato. Ô, tristeza. Mas vai dar certo, vai dar certo. Quem que vai vir? Sai. Ai! Dois de vida só. Tá, tá, tá. Só não atacar ela. Nossa, mano. Ferrou aqui, tá? Vai vir a um. Pera, pera, mano. Eu preciso curar, né? Cura aqui essa mulher, pelo amor de Deus. Mais dez. Boa, obrigado, obrigado. E com ela mesmo, vou matar esse... Não possui harmonia o suficiente. Ué, não é três? Ah, é... Ué, não tô entendendo. Eu vou tacar esse aqui dela, ó. Toma. Beleza, matei dois. Boa, boa, boa. Já foi muito bom isso aqui, tá? Opa, peguei mais um estrelinho. Ué, como é que pega aquilo ali? Tô entendendo. Será que... Ai, é do bicho? Será? Eu tenho que matar o bicho pra pegar aquilo ali? Eu não tô conseguindo clicar, né? Ai, não consegui defender. Ai, morreu a Garnet. Ferrou, mano. Ferrou, tá? Meu Deus. Não, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Não possui harmonia. Ah, tá. Esse aqui... Ué, tá estranho, mano. Fala que eu não tenho mais. Eu tenho cinco. Agora eu tenho dois. Bora você, bora você. Vai, acaba com esse aqui. Vai, vai. Toma. Tá, acabou. Agora eu tenho dois ainda. Vou com ela de novo. Não, eu vou vir com o estímulo e vou curar. Ou será que eu bato? Não, deixa pra matar no próximo. Eu não vou conseguir matar de qualquer jeito, né? Então, cura aqui a medita, pelo amor de Deus. E encerra, encerra. Vai. Vem lá, maldito. Vem. Ah, só vai afundar, é? Desgraçado. Tá, então enquanto a galera tá afundando, eu vou curar, mano. Eu vou curar, na moral. Vou curar ela aqui. Se atacar aqui, não dá certo ou dá? Não, não dá, né? Então, eu vou curar de novo com o estímulo, mano. Cura, cura aqui a bichinha, ó. Pronto, eu tô com a vida cheia, pelo menos. Mas a nossa mais forte foi embora, mano. Ah, cedo demais. Pode nem ficar spam, mano, né? Tá, agora vai dar bom, hein, mano. Cuida aqui, cuida aqui. Eu vou atacar seis vezes que eu sou preciso. Vai. Toma. Beleza, foi metade da vida. De novo aqui, a gente já mata, hein, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Toma. Ah, não, não, não. Boa, boa, boa. Aproveita aqui, não matou. Vou curar minha filha aqui, tá? Curi ela. Tenho dois ainda, não consigo atacar mais duas vezes aqui, tá? Então, bora lá, bora lá, vai. Toma. Pronto, acabamos. Tá de andar a Garnet, mano, a bichinha. Ô, meu Deus, conseguimos. Aparentemente, o máximo de coisa que eu posso ter é cem, mano. Desbloquear arremesso de lança, dano médio, mirinhão específico, ó. Finalmente ela opou a Pearl, mano. Ah, voltou. Ah, tá, elas voltam depois da batalha. Falei um pouquinho pronta, tá de boa, tá de boa. Dá pra aguentar pra começar a próxima batalha. Tá, a gente já veio aqui. Aqui pra baixo foi da onde a gente começou, né? Tá, tem uma parada aqui, claramente. Acho que aqui já é o negócio, né? Nossa, outra sala secreta. Aposto que ninguém sabia que isso estava aqui. Ah, ninguém consegue encontrá-las como vocês, Steven. Quando precisar de uma sala secreta, é só me chamar. Beleza, então. Bora pegar esse prêmio aqui e bora passar por essa porta. A porta é pra sair? Ah, não, nem a coisa. O que é essa medalha aqui, meu chapa? Eu nem tô conseguindo ver essa medalha comigo. Será que é aquela medalha? Ah, acho que é pra equipar os bichos, né, ó? Não tinha um bagulho desse pra equipar os bichos, mano? Aê, ó, isso aqui, ó. Essa medalha é o quê? Pode queimar inimigos no ataque ou no bloqueio. Isso não afeta inimigos azuis ou vermelhos. Cara, acho que eu posso tacar na própria Pearl, tá, mano? Quer dizer, na própria Garnet, mano. Garnet geralmente é a que eu mais ataco com ela. Então vai ser bom, beleza? Ah, já vai ter briga aqui de novo. Meu Deus do céu. Essa danja tá grande, hein, mano? Bora lá, bora lá, bora lá. Já vem aqui já, ó. Ai, deixa o bicho queimando, já vai. Toma. Boa, foi só isso aí mesmo, né? Já tira desse outro aqui também? Eu vou tentar matar esse bicho aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, toma. Ah, não mata, né? Porque ele tem escudo. A gente dá um reduzido no escudo, mas também não faz milagre, né, mano? Ah, cedo demais. Ai, meu Deus. Eu não posso perder a Garnet de novo, não, mano. Ó, tá. Não fez nada, beleza. Pera, pera, pera. Tá, defendi um pouquinho. Minha vez, minha vez, minha vez. Bora lá, Garnet. Aquilo ali eu consigo matar com a própria Pearl, mano, aqui, ó. Ele tá pegando fogo, inclusive. Tá, beleza, beleza, deu certo. Mano, o que que é isso aqui? Essa linha aqui, eu não tô entendendo isso aqui, rapaziada. Opa, eu posso testar isso aqui, mano. Eita, o que é isso? Pera. Ah, tá, eu miro assim? Calma. Poxa, mas tá, eu vou mirar aqui assim, ó. Ah, caraca. E deu muito dano, tá? E o bicho tá com escudo, mano. Tá forte, tá forte. Ah, e tá com um de vida, mulher. Pera aí, meu filho. Cedo demais, meu Deus do céu. Eu vou matar as cidadãs, mano. Não, mas geral, tá com um pouco... Quer dizer, aquele tá com muita vida, né, mano? Pera, eu vou curar aqui a Garnet, tá bom? Garnet, mais uma vez, que é necessário, beleza? Agora, com esses quatro, eu vou dar quatro... Não, acho que um aqui já vai matar, ó. Beleza? Vai, toma. Não matou, porque o maldito tem escudo, mano. O escudo não foi efetivo aqui, né? Tá, vou tacar um desse aqui. Pá, dá um danozinho besta ali. Foi meu pai, essa minha estratégia aqui, né? Ai, ai. Pera. Ai, bosta. Calma, calma. Aqui, ó, aqui, ó. Ai, cedo de novo. Um de vida. Meu Deus do céu. Cura aqui, cura essa doida aqui. Usa mais um desse aqui. Agora eu vou acabar com essa galera aqui, tá ligado? Vem cá, tô aqui, vem. Desgraça, inferno. Toma. Toma na cabeça, tá? Peguei até mais uma estrelinha aqui pra nós. Uma carambolinha. E agora vai lá, vai lá, ó. Faz teu papel aqui, vai, ó. Pera. Vai, vai. Então... Ai, mano, é muito ruim de dar coisa... Parece que falaram que... Ah, tá, que acabou. Talvez se der soco nesse bicho aqui, ele vá pro chão, mas acho difícil, mano. Deixa eu ver se eu consigo, ó. É, não dá, não dá. Ah, mas será que eu consigo... Ah, não tem harmonia. Negócio de harmonia, mano. Oi, tá dizendo que ninguém tem harmonia. Eu tenho uma coisinha de harmonia aqui. Esse aqui... Ah, é verdade, eu tô esquecendo de usar o negócio dele, né, mano? Tem nada que preste aqui, mano. Ó, vou dar uma curadinha nela. Curadinha nela. E vou usar mais um negocinho desse. Eu tô usando é muito, cara. Eu nem sabia, mano. Tem um 4. Bora aqui. Bora tacar esse de 4 aqui, ó. Lá ele, né? Vai, toma, 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 toma. Boa, boa, boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Agora eu termino o turno. Vai tacar quem, hein? Covarde! Tá, tá, tá. Vou aproveitar que vai acabar já. Vou curar quem? Ela aqui que tá com menos vida. Beleza? Tá com vida cheia. Agora a gente acaba... Acho que aqui dá bom, pô. Aqui dá bom. É só acertar a estrelinha. Vai, toma! Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, tá complexo aqui, viu? Más coisa. Conseguimos finalmente. Obrigado, obrigado. Ah, ela subiu de nível. Ah, tem harmonia. Sorte ou defesa? Cara, acho que eu vou aumentar a harmonia, mano. Defesa, eu acho que dá bom. Eu queria aumentar a força nela, mas não apareceu essa opção, né? Opa, aqui ataque. Vou aumentar ataque, tá? E aí, só por eu não aumentou. Caraca, 2 eu paro de leve. Ó, uma sala cheia de baú aqui que eu ia ignorar. Café da manhã coletivo. 3 carambolas, que é muito útil no momento. Tô usando bastante. Pode abrir ali, viu? Lágrima de Rose. Cara, acho que eu vou tentar usar de novo isso aqui, tá? Ué, cadê essa lágrima? Não é daqui, não? Acho que é outra coisa. Tenho duas linhas agora, mano. Ah, devolve um pouco da harmonia. Ah, é isso. Então, não, deixa quieto. Vai voltar, vai voltar. Bora encaixar aqui, então. Toma uma. Toma duas. Toma três. Vai ter um boss, será, mano? Seria um pouco triste, né? Conseguimos. Não somos melhores no quebra-cabeça. Bora lá. Ah, é só uma passagem, mano. Ah, aqui vai precisar de outro. Ah, não. Outra. E essa tem buracos vermelhos, então precisamos encontrar pedras vermelhas. Não vamos encontrar pedras vermelhas nessas cavernas. Então, como saberemos o que é do outro lado? Teremos que voltar mais tarde. Ah, vocês comentaram isso. Ah, cara. Bora, cara. Deu bom, deu bom, deu bom. Bora embora. Ah, falta... Caraca, tá falando como se eu não achasse duas portas secretas? Mas é que pode. Não, acho que é item secretos, né? Não sei se é exatamente parede secretas. Alguém comentou isso aí, que essa interrogação significava isso, né? Mas vai saber, né, meu filho? Bora continuar. Bora passar pelo menos mais essa aqui, mano. Foi mais de 15 minutos no danjo, ó. Galera, olha o tamanho desse aqui. Parece um bebê. Vem aqui, escorpiãozinho. Você é tão fofo... Ele vai ficar gigante, né? Ele vai ficar gigante. Imaginei. Steven, cuidado. Ai. Vai dar problema, vai dar problema. Ele vai ficar gigante. Meu Deus do céu. Tá aí, né? Tá aí, né? Primeiro boss aqui. Ah, não. Iremos vingar o escorpiãozinho. Steven, já chega. Precisamos devolver a luz índia igual o Prisma. Dela aqui, tá? Que eu achei forte. Ah, aqui já vai, né? Já vai, né? Pô, não tem muito o que fazer, não. Pera. Aqui, vai lá, vai lá, vai lá. Toma. Ó. Caraca, mas o bicho é forte. O bicho é muito forte, mano. Vou só ter um. Tá com o dela aqui, né? Melhor que nada, melhor que nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Antes de coisar, aparece a estrela. Toma. Beleza, beleza. Tiramos um pouquinho da vida dele, hein? Vai dar problema agora, mano. Eu tenho que usar o escuro do Steven. Ai, bosta. Tá, deu só cinco. Me botou a bosta de um escorpião, cara. Não, pera, já vou começar o seguinte, ó. Usa aqui, tá? Usa aqui, tá? Quanto mais eu conseguir usar, melhor, mano. Quanto mais coisa eu conseguir usar, melhor, tá? Bora lá. Vou tentar tacar um socão aqui pra ver o tanto que a gente dá de dano, tá? Toma. Tá. Dá um danozinho legal. Vou tentar... Ah, vou matar esse aqui, ó. Bora lá, né? Pra esse bicho desgraçado. Ah, mentira. Tá. Bora, bora, bora. Só tacar aqui o que resta no bicho aqui, vai. Só quero danozão na cara, ó. 21. Eu acho que é a nossa melhor opção, mano. O ato desse ataque da Pearl aqui, tá? A impressão é que ele dá mais dano. Pera, vai tacar quem? Ai, bosta. Ah, ele não atacou. Ele vai tacar no próximo. Ok, usa mais uma carambola, mano. Carambola é pra esse momento aqui, entendeu? Tá. Vou tacar um lá, ó. Beleza. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Toma. Beleza. Deu mais quatro. Cara, eu vou tacar mais um, mano. Eu vou tacar mais um, tá? Sinto muito aí o escorpiãozinho. Não vou me matar agora, não, mano. Ah, mentira. Não, isso não era pra poder, não. Ferrou aqui já, mano. Ferrou. Vai atirar em quem, hein? Ai. Nossa, isso não tem como defender, aparentemente. Meu Deus, não tem como defender, mano. Ah, esse aqui tinha, mas eu tava tão impressionado que eu nem prestei atenção. Tá, bora lá, bora lá, né? O que é que eu vou fazer aqui agora, mano? O que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu vir aqui matar esse pequeno desgraçado. Toma. Tá, morreu, morreu. Agora eu vou tacar um dela aqui. Mano, eu não imaginei que ia atravessar a metade dele ali, cara. Achei que se tivesse mirando nele, assim, independente, ia acertar, entendeu? Tá, e agora eu vim com ele aqui e vou curar, né, mano? Curar a pobre aqui que tomou na cabeça bem forte. Pronto, pronto, pronto. Eita, eita, eita. Veio mais um rabo dele. Ai, droga, eu não consegui defender. Tá, botou mais um escorpião, maldito, maldito. Tá, mano, eu vou gastar todas as minhas carambolas aqui. Eu não quero saber de nada. Bora, já toma o seu, eu sei o que posso lembrar de mim, tá? Você não esquecer de mim, beleza? Beleza, e vou dar mais outro de novo. Não quero nem saber, chapa. Não quero saber de nada não, entendeu? Toma outro aqui na sua cabeça. Já foi mais da metade da vida dele, beleza? Agora eu tenho que pegar aqui o dano desse desgraçado. Ai, mais outro, mano. Tá, defendi aqui um pouquinho. Caraca, os caras tão querendo acabar com a minha garnish, né, mano? Tá, vou usar mais um desse, vou usar mais um desse, hein? Ok, bora lá. Eu vou curar a minha garnish de novo. Vou atacar um lá, né? Pra ficar esperto, ó. Beleza, ficou com dois só. Vou tentar matar um bicho desse aqui, mano. Vai, vai, vai. Toma. Ah, ele não mata. Ah, matou. Boa, 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 boa. Ok, ok. Ai, mas ele vai bater com o bicho agora, mano. Ai! Ai, matou a bichinha, mano. Esqueci de prestar atenção nela. Opa, defendi aqui um pouco. Mas vai dar certo, vai dar certo. Bora lá, meu mano Steve, hein? Dessa vez, mano. O que isso aqui faz mesmo? Deveu um pouco da harmonia, não? Pera. Da agenda derrotada, eu posso usar, tipo, ali? Ah, ela volta. Pô, eu não queria fazer isso, na verdade, né? Ah, pelo menos eu testei, né? Olha, ela vai com 10 de vida a mais. Taca lá, taca lá, mano. Quando der, eu vou ficar batendo direto no bicho, tá? E tem mais um? Taca um aqui nesse pequenininho aqui. Vai, ó. Vai. Toma. Toma. Boa, boa. Metade da vida de um. Ok, né? Ok, né? Bora defender. Ai, ele sempre quer bater na minha Garnet, maldito. Aí, ó, ó. Ai, não foi aqui. Beleza, defendi. Outro escorpiãozinho. Maldito. Ai, bosta. Bora lá, bora lá. Sem perder tempo. Sem perder tempo, carambola. E agora ele já vem direto, hein, mano? Agora ele já vem direto, hein? Vai lá, toma. Mais um? Será? Mais um? Ou será que eu mato escorpião desse? Ah, vou tacar mais um, mano. Pra matar esse o mais possível, tá ligado? O importante é a minha Pearl não morrer, tá ligado? Se a Garnet for, infelizmente vai ser o que vai acontecer, entendeu? A gente pode ir defendendo, mano. Tá, esse aqui não tem como defender. Aqui, ó. Defende aqui, que tem que ir defender ela. Aqui de novo. Pronto, pronto. Vai dar bom, pô. Toma aqui mais um. Nossa, eu vou acabar. Eu vou realmente acabar minhas carambolas, mano. Mas acho que talvez agora eu já mate, tá? Se eu vier aqui, ó. Toma ali. Aí, ó. Já vou matar. E vou matar com ela. Porque a pobre não fez nada, mano. Vai, vai, vai. Acabe com eles. Ah, será que não matou? Vou tacar mais um. Ah, não. Só posso tacar mais um desse aqui, ó. Vai acabar sendo com ela mesmo, tá? Vai, vai. Toma. Toma. E os outros vão morrer juntos. Que bom. Eu tava com medo deles continuar. Deu tudo certo. Deu tudo certo, ó. Pegamos. Opa. Itenzinhos para nós. Tem até uma super carambola ali, tá? Pode pegar. Obrigado, obrigado. Tem uma faixa sarada e um café da manhã coletivo. Tô ligado esses itens aí, né? E passamos. Opa. Desbloquear a atualização da carteira. Carrega mais de 100 pedras de luz. Bloquear a fuga. Não. Atualizar incentivo. Recuperar mais de harmonia adicionais. Ah, acho que é bom pegar essa carteira aqui, mano. Aí a gente vai poder comprar mais itens, né? Porque já tem mais de 100. Um já foi, mas tem muito mais. Derrote o chefe do Prisma Índigo. Uhul. Pegamos ele. Bom trabalho, Steven. Um é qual a menos. Faltam seis. Nossa missão continua. Ah, então, tipo, terminamos aqui um... Opa. Prêmios. Prêmios. Aparentemente terminamos um mapa. Foi isso? Vamos ver. A pobre da Metis está até agora piscando vermelho ali. Corre morrendo. Dois de vida. Ó, medalha da harmonia. Opa. Medalinha nova. Vida. É a vida? Acho que é, mano. Aí, aí. Passamos. Obrigado. Faz... Como é isso? Faz a monópolis desbloqueada. Fala intenso. Aí, ó. Mudamos de ambiente, tá? Essa é a 2.1. É isso? Veja só quantos morangos. Ei, já estivemos aqui antes. Verdade, Steven. Você só lembra da história desse lugar? Você lembra, né? Foi o campo de batalha gen. Olimpíadas no morango. Não, eu tenho que ser mais sério com ela, tá? Campo de batalha gen. Aí, ó. Tá vendo? Ela gosta. Exatamente. Tô impressionado, Steven. Tá, mas aparentemente... Deixa eu voltar aqui pro menu inicial. É isso. A gente começou aqui esse outro mapa. Então, eu vou encerrar por aqui, rapaziada. Por favor, então, pô. Se vocês querem a série disso aqui, aquele like, aquele comentário, aquela hypada. Vou ficar tentando trazer toda... Terça? Acho que foi terça que eu trouxe, né? E aí, vou ficar vendo aí os comentários de vocês e tudo mais, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.